O aleitamento materno protege o bebê, a mulher, ajuda a família e protege também a saúde de um modo geral. Para o bebê, doenças como diarreia, como infecções respiratórias, dentre elas a otite, bronquiolite, meningite, também previne doenças ao longo da vida. Existem estudos que comprovam que o aleitamento materno previne doenças na idade adulta, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade, dentre outras. Para a mulher, qual é a vantagem da mulher amamentar? Previne o câncer de útero, câncer de ovário. Para a família, se traduz em economia. Para o país, se traduz em crianças mais saudáveis, famílias mais tranquilas, redução inclusive da violência.